Oi galerinha do canal, tudo bom com vocês? Começando por aqui mais um vídeo pra vocês. Hoje estamos aqui na cidade de Ipo, né? Viemos lá trabalho, né? Mas o Vieira e a madrinha Sara, eles estão ali arrumando umas coisas de banco, né? A gente aproveitou, veio também, né? Pra gravar alguns vídeos pra vocês, né? Lá pro canal deles, então fiquem de olho em todas as plataformas deles, né? O calor, agora não sei se é calor ou é porque eu tô um pouco enjoado, né? Porque eu tenho um problema pra andar de carro, eu... é o que enjoado que fica, é? É. Eu fico um pouco enjoado, eu tô sentindo calor enjoado, eu não peço pra andar não, eu pra viajar pra longe, eu me bebedo rapidinho, rapidinho. É, gente, ele fica enjoado, né? Aí tá maquiando a procura, como aqui é muito quente, aí piora, né? Tá maquiando a procura de água, né? Pra comprar pra ele, pra ver se melhora, depois sentar um pouquinho, descansar, né? É. Não, eu... e é porque eu sou novo assim, eu não tinha ver, eu peço pra sair. É, o Edêncio, ele não é, ele não presta muito pra andar de carro, assim, principalmente pra alugar longe, porque ele ficou com enjoo. Acho que muita gente é assim, né? Não todos, mas a maioria, tamo aqui, gente, a procura de água. Você queira a sensação, eu tava passando pra chegar logo e sair do carro, né? Pois é, depois vamos lá, né? Vamos ver se nós encontrar aqui a água dele. O Edêncio já tá aqui se recuperando um pouco, né? Enquanto isso, o Vieira mais amadriantão lá na frente, né, gente? E a gente tá por aqui, né? É bom que o tempo que eles demoram lá, tu vai se recuperando, né? O tempo que a gente gosta mais de volta da água, que é o tempo, né? Passa uns 20 minutos, 30 minutos, eu tô arrumando um pouco. Pois é, gente, e o pior também é porque aqui tá muito quente, gente, muito, muito quente mesmo. Aí, junta tudo. Aí, agora, no final de ano, a gente tem uma viagem, né? Tá até comentando, não pode esquecer de tomar o remédio, se tiver sabendo que ele ficasse, tinha comprado, né? Naquela hora que foi na rua, mas... É que a gente é acostumado a vir de moto e não ficar assim, mas é só de carro que é o problema, né? Não, 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 não. Parece com aquele menino que tava desanimado no começo do vídeo? Não parece. O Edenilson não ficou na viagem, não, não, não. Olha só, gente. O quê? Vou com nós, só. Pode comer. A panela, como? Não, não. Eu quero saber porque eu não comecei a comer, né? Olha só, já tem que tomar aqui já todos almoçando, né? E o Edenilson nem parece aquele menininho aí desanimado, olha só. Já tá com o seu pratinho feito, já estamos aqui em Guaracelho. Eu saí daqui, arrumam as coisas aqui, né, e dá pra ir pro casal. Mas o prato já vem feito. Madri, a mãe não passa passada no YouTube, Madri. Não, que vai ficar com calma. Educação, a gente não tá em casa, Madri. Por favor. O prato já vem feito. Ali tá tudo fit, né? Agora eu vou comer também, que eu sou besta. Meu frangozinho, né, porque quem tem seu peixe não me faz inveja não, viu? Agora, gente, que foi terminado o almoço, né? Estamos por aqui, gente, compramos umas coisinhas. Fiquem de olho que vocês vão estar vendo tudo lá no canal do Casal do Osão, que estão não percam nada, que tá sendo tudo registrado. Primeiras comprinhas, gente, do Miguel. Você tá aqui na cidade de Guaraciaba. E o Edenilson já tá de boa, né, Edenilson? Depois que se alimentou o homem ficou forte. Bora lá. O clima que não mudou, o clima aqui é mais legal. É, gente, lá em Ipu. Lá em Ipu, gente, o clima é muito quente. Aí, aqui, né... É a praça que a gente é acostumado rindo. A gente quase não é acostumado aqui pelo Guaraciaba. Já aqui em Guaraciaba a gente vem quase todo mês. Às vezes de 12 horas no mês. A gente se sente em casa pra ficar aqui nessa praça. Claro que pra nós é tranquilo. Gente, eu, amante de guarda-roupa. Olha só, que lindo. Gente, eu sou apaixonada em um guarda-roupa grande. Mas nas frente... É porque quando a gente... Hã? Esse é enorme. É enorme. Gente, quando foi pra comprar nosso guarda-roupa, a gente procurou economizar, devido a estar comprando muitos móveis juntos, né? Mas um dia, quando eu for trocar aquele guarda-roupa, eu vou querer um desse assim, olha. Quanto mais maior, mais linda, eu acho. Guarda-roupa, quanto mais maior, mais linda, eu acho, gente. Aí viemos aqui na loja ver algumas coisinhas, né? Da madrinha do... Porque, resumindo, hoje o dia foi tirado apenas pra arrumar coisas da madrinha do Vieiro, né? A gente tá apenas acompanhando e gravando pra eles. Aí, como eles vieram aqui na loja, a gente curia também, né? Tem espaços e gringos. Olha a altura, olha a altura. Cabe o nó dentro. É, ele também. Abriu o doido, abriu as duas portas. Olha que lindo. Gente, por mim, quanto mais maior. Essa daí eu não consigo nem pegar roupa em cima. Vai lá, a minha em cima. Ó. Se fosse limpar lá em cima, eu nem conseguia. Mas é muito lindo, gente. Guarda-roupa, assim, quanto mais grande, mais linda, eu acho. Aqui, gente, agora a Demi chega na parte daquele gosto, né? Uma coisa que um dia tu vai comprar, né, Demi? Se eu não tiver essa de tratamento, eu vou comprar essa de tratamento pra você não. Ô, mas eu tenho essa do Paraiô, mas é grande. Isso aqui? Uhum. Gente, por celular, com certeza, não dá pra vocês ver direito, não. Mas, pessoalmente, a bicha é grande. Ó, eu gostei que ele é essa daqui, ó. Pequenininha, convida comigo. É infantil, é? É não, né? É não. Ó, esse daqui eu gostei. Ó, se fosse pra mim, esse hoje eu levaria essa. Gente, porque ela é pequenininha e é a coisa mais linda. Essa tá barata. Tá, e essa daqui tá quanto? 570. 690. 690. Se fosse pra me levar, eu levaria essa. Mas aí também tá bonitinha. Bonitinha, essa daqui, ó. Minha rapiã dessa daqui. Essa laranja aí, ó, que eu também abandono, né? Vamos voltar lá pra onde tá o pessoal? Vamos, gente. Vamos voltar lá pra onde tá o casal, né? Fiquem de olho nas plataformas deles, gente, que vai tá saindo novidade, né, Demi? Estamos aqui acompanhando eles, porque vai sair novidade lá no canal deles, então fiquem de olho. Agora já estamos de volta para casa. Nós estamos aqui dentro do carro, né? A gente já tá de saída, nós já resolvemos tudo que tinha resolvido sobre os meninos do casal da Zumba, que eles estão resolvendo, né? É, gente, agora eu estou aqui editando isso pra ali. Já aproveitando a viagem do carro, né? A gente parou aqui na casa dos parentes da madrinha, né? E eu optei ficando o carro, gente, que é pra editar aqui alguns videozinhos pra vocês, né? Que é pra já começar a liberar lá. Olha essa parte do sol aqui pra mim. Lá nas outras plataformas, né, gente? Então, ó, já tô aqui, ó, trabalhando aqui dentro do carro também. Trabalhando lá, trabalhando em todo carro. E eu tô aqui por conta das câmeras, gravações, quero fazer alguma coisa, né? Estamos aqui resolvendo, né? E já já a gente volta para... A gente sabe que hora de casa a gente sai uns... Dez horas. Dez horas, né? Dez horas estamos por aqui. E é isso, pessoal. Finalizando aqui mais um video pra vocês. Isso foi um pouquinho da nossa sexta-feira aqui do Cavalho. Pra vocês, um básicozinho aqui. Deu o nosso dia aqui, aleatório pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe de curtir, compartilhar aí. Agora descansar um pouquinho, né? Mas a gente anda de calma, a gente se enfata quando a gente anda na rua, lá no solzão quente, né? Mas... Tudo certo. Deu tudo certo, graças a Deus. E... Beijos e até o próximo video. Valeu! Tchau, tchau.